Pessoas tem me perguntado, e aí Caio Brasil, como é que está Portugal? E nesse vídeo eu quero mostrar alguns dados pra você super interessantes que você vai com certeza se surpreender e entender um pouco desse cenário que está vivendo Portugal. Se você não me conhece, deixa aí o like, se inscreva no canal e fortalece aí o nosso trabalho porque eu tenho certeza que essa informação, ela chegando em mais pessoas, vai ser benéfica pras pessoas que estiverem vendo esse conteúdo positivo. Olha só esse conteúdo aí a seguir e você vai ver o que eu estou falando. Um dos problemas que Portugal enfrenta, pessoal, é a falta de casas para se viver. As pessoas estão indo pra Portugal em grande número, mas não tem lugar pra ficar. Seja quartos, seja casas, então está acontecendo uma crise imobiliária ferrenha em que eles estão muito preocupados. Olha essa notícia aqui há três dias atrás. Portugal anuncia um pacote de medidas contra a crise imobiliária e fez o governo tomar algumas decisões que agradaram gregos, mas não agradaram troianos, pessoal. Por quê? O governo tomou a decisão, como nós vemos aqui nessa notícia, de fazer com que as pessoas, que os proprietários que tenham casas, mais de uma casa e que não estão em uso, obrigá-los a fazer um arrendamento para as pessoas devido ao número de pessoas que estão precisando, procurando casa para morar e não encontra. O que você acha disso? Se você possuísse uma casa, você gostaria que o governo te obrigasse a fazer isso? Entenda. É preciso entender o que se passa realmente em Portugal. É claro que é complicado para os donos da casa também, que são os que estão revoltados com essa situação. Para nós que procuramos um lugar para morar, é uma boa notícia. Mas a grande verdade é que eu acho, na minha opinião, que essa medida não vai resolver a situação em Portugal. Por quê? Portugal é um país pequeno, pessoal. E eu quero mostrar algo para vocês aqui sobre o crescimento de Portugal nos últimos 20 anos. Eu cheguei em Portugal, pessoal, em 2003, nessa época aqui, mais ou menos. E em Portugal, o salário mínimo na época que eu cheguei, ele rondava isso daqui, ó. Repare no gráfico aqui na linha azul, os 406 euros, era 400 e um pouquinho mais, ó. Em 2003, 416 euros. Eu lembro de trabalhar mensalmente ganhando 500 euros, trabalhando 9, 10 horas por dia. Era muito trabalho, pessoal. Isso em 2023. Lembramos que em 2000 entrou-se em vigor o euro. E aqui tem dois países, os gráficos semelhantes também, que vão andar junto comigo na linha azul, que é Portugal. E você pode reparar aqui, conforme eu vou andando com a bolinha, a gente vai vendo até hoje, em 2020. O gráfico aqui nos diz até 2020. Repara que em 2000, quando se trocou o escudo por euros, o valor inicial do salário mínimo em Portugal era de 356 euros. Cinco anos depois, eu já estava em Portugal, o salário subiu de 356 para 437. Temos um aumento aí de menos de 100 euros em cinco anos. De 2005 a 2010, esse aumento, olha só. 2005 estava com 425, 2010 mais 100 euros foi o aumento. De 2010 a 2015, depois de uma crise imobiliária que houve também mundial, o crescimento de Portugal, olha só, em cinco anos, de 525 subiu para 565 euros, galera. Subiu em cinco anos cerca de 40 euros, mais ou menos. É muito pouco. E depois, de 2015 a 2020, esse foi um aumento maior. Foi quando Portugal começou a dar uma respirada. Parecia-se um tempo bom em Portugal, mas chegou aí aquilo que a gente sabe, o que a gente passou. Eu não posso falar para o YouTube não cortar aí a monetização e nem o vídeo, mas você sabe o que nós passamos nesses últimos dois anos, 2019, 2020, 2021, mundialmente falando, a questão da saúde e Portugal entra numa nova crise agora, pessoal. E você repara que aqui, nessa linha verde que é da Espanha, houve também um crescimento. Aqui na França também houve bastante crescimento. O salário da França atual está aqui em mil, salário mínimo em 1539, enquanto a Espanha atualmente em 1.050. E Portugal atualmente em 2023, ele está rondando aí os 760 euros, a atualização em 2023. Lembrando que esse balanço foi em 5 e 5 anos, em 2025 sairá um novo balanço. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Aqui desses três países, Portugal é o país que menos produz. Portugal é o país mais dependente da União Europeia, pessoal. Por isso, quando se instala uma crise desse tipo, uma crise financeira, os países que não têm muita importação, não têm muita exportação, vamos dizer, não fabricar tanto, eles vão sofrer. O forte de Portugal é realmente o turismo. E o que aconteceu? Fez com que Portugal tomasse atitudes drásticas, por exemplo, como essa, que Portugal acabou com os vistos golds para frear a disparada nos preços de imóveis. Essa crise toda. Essa é uma notícia recente, tá bem, pessoal? Aqui para um canal de empresa bastante conhecido também. E essa medida, eles chegaram à conclusão que na época, eu me lembro que foi um marco, diziam que ia trazer muito emprego para Portugal e de fato não aconteceu isso, pessoal. Aconteceu que Portugal realmente veio bastante pessoas, investiram, mas investiram para o seu bem próprio, porque para criar investidores de fora, para criar mesmo mercado de trabalho, postos de trabalho, não criaram. E Portugal se viu numa posição em que muitas pessoas, ao se legalizarem, ao pegarem os seus vistos, seja ele gold, seja ele a sua nacionalidade também, que é o meu caso, não ficou em Portugal, porque não se via futuro em Portugal. Esse é o meu caso, por exemplo. Eu já não vivo em Portugal, vivo na França, e ao enxergar para Portugal e via que a esperança para Portugal ainda estava muito longe, eu resolvi sair de Portugal depois que eu peguei a minha dupla nacionalidade, juntamente com a minha família. E agora Portugal freia os vistos golds. Os brasileiros foram muito beneficiados, brasileiros de alta patente, brasileiros que realmente têm dinheiro no Brasil foram beneficiados com os vistos golds. Mas agora, como diz a notícia, Portugal acabou com os vistos golds. Podem perceber, pessoal, que o ciclo apertou. E para quem já viveu em Portugal, para quem conhece um pouco do cenário em Portugal, Portugal constantemente está mudando leis, mudando coisas, aí você está falando de uma coisa de um jeito, depois já muda para outro e tal. Cara, às vezes parece uma bagunça, cara. Essa é a verdadeira que está acontecendo, a verdadeira coisa que eu vejo. Às vezes parece uma bagunça aquele governo em Portugal. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Você viu aí do visto gold. Era um sonho, vai dar certo, a gente fez legal as coisas. Agora já está cortando que viu que Portugal abriu demais as portas, pessoal. E o país daquele tamanho, abrindo as portas daquele jeito, estava na cara que uma hora iria acontecer o que aconteceu que a gente está vendo. Logo a seguir a uma crise humanitária que a gente viveu, não posso estar aqui falando os nomes, mas abriram-se as portas. Muita gente foi. Nós, os brasileiros, somos a maioria entre os imigrantes. Os brasileiros têm o maior número dentro de Portugal. Mas há esperança para tudo isso para nós, pessoal. Eu vou deixar aí um conteúdo a seguir que você vai entender. O que eu peço para você é, tudo isso que você viu aí no vídeo, vá pesquisar. Aparece aí o lugar, as fontes, vá pesquisar. Não faça os seus planos baseado naquilo que você está vendo por aqui. Nós que criamos conteúdos, que passamos as informações para vocês. Não vai só na nossa ideia. Vá procurar, vá pesquisar. Porque o que tem acontecido nesses últimos tempos com essa leva de imigrantes novos que tem chegado em Portugal, é que muitas pessoas vieram iludidas por causa de youtubers irresponsáveis que só estavam de olhar na sua grana, no seu dinheiro. É verdade. Eles estão aí, viu? Doidos para pegar o seu dinheiro. E começaram a vender ilusão aí pela internet. E você, no Brasil, doido para sair do Brasil em busca de uma vida nova, de mudar de vida, olhou aquele conteúdo e achou que era muito bom, muito belo, né? Mas que, na verdade, não é essa realidade, essa fantasia da dialícia no País das Maravilhas que esses youtubers estão fazendo, entendeu? Não é. Portugal não é dessa maneira. Portugal, você vai se preparando para você trabalhar horas a fio para você ganhar pouco e para você se destacar e ganhar dinheiro ali, meu irmão, você vai ter que ter muito crânio, você vai ter que usar a sua inteligência, sabedoria para você tentar empreender, fazer algo diferenciado para você estourar. E não é com todo mundo que acontece, entendeu? Agora, ficar rico trabalhando em Portugal para os outros, seja na obra, seja na restauração, seja na limpeza, meu irmão, Portugal não tem isso. Portugal continua sendo um bom lugar para viver. Muitas pessoas estão lá, ainda não legalizaram, mas surgiu uma esperança que está aí. Eu vou rolar a seguir e você dê uma olhada e olha só que notícia boa e no final não deixe de comentar, tá bom? Diante de tantas notícias ruins, vamos dizer assim, pessoal, saiu essa aqui recentemente que Portugal vai atribuir autorização de residência de forma automática a imigrantes da CPLP. O que é a CPLP? Aqui é todos os países, pessoal, que fazem parte da língua portuguesa positiva. Eu me esqueci o significado dela no geral, mas é todos os países que fazem parte da língua portuguesa. Brasil, Cabo Verde, muitos países que fazem parte, eles vão ter os imigrantes que fazem parte desses países, vai ser atribuído a autorização de residentes de forma automática. Poxa, que legal, cara. Agora eu chego aí, eu vou ser automaticamente pegar minha residência? Não, não é assim que funciona. Depois eu vou falar melhor sobre isso, tá bom? É a Comunidade de Países da Língua Portuguesa, CPLP, tá bom? E o que acontece? Quem vai ter direito a esse acesso, pessoal? São imigrantes que fizeram a sua manifestação de interesse no ano de 2019 e ainda não foi atendidos. Veja bem, tem pessoas que chegaram em 2019, passaram pela crise sanitária, não se legalizaram e os que não foram embora vão agora poder se legalizar. Depois de três, quase quatro anos, pessoal. Olha só que interessante. Os brasileiros, nós somos a maioria. Olha só, regularização. Você busca isso daí depois, tá bom, pessoal? Aqui no Diário de Notícias, veja aí, se atualiza. Porque há muitas pessoas, olha aqui, dizendo que o SEF, o SEF que já vai terminar, ele pretende legalizar 150 mil imigrantes da CPLP até março. Tenho aqui uma notícia que fala até março. É ousado eles, viu, pessoal? Não sei se vai conseguir. Olha aqui, segundo o SEF, embaixo, segundo o SEF, os cidadãos brasileiros mantêm-se como principal comunidade estrangeira residente no país, num total de 233 mil pessoas. Galera, para um país como Portugal, é muitas pessoas. Somos mesmo a grande maioria de imigrantes aí, pessoal. Nós estamos aí no number one positivo de imigrantes aí em Portugal. Não é à toa que a gente anda em Portugal, parece um Brasil, pessoal. Só que legal, pessoal. Então, se você gostou desse conteúdo, se inscreva, partilha, comenta, deixa o seu joinha. Se não gostou também, deixa o joinha para baixo, não tem problema nenhum. O importante aqui é a gente levar informação quente, consciente e, de uma maneira, meu irmão, papo reto. Porque o negócio é papo reto para a galera, não ter conversinha afiada não, tá bom, galera? Tamo junto, Caio Brasil, diretamente aqui da Europa, positivo, abriu o sinal, hein?